9 de janeiro, dia de Santo André Corsini. O santo de hoje nasceu no século XIV, dentro de uma família muito conhecida em Florença, a família Corsini. Nasceu no ano de 1302. Os seus pais, Nicolau e Peregrina, não podiam ter filhos, mas não desistiam. Estavam sempre rezando esta intenção, até que veio esta graça. Tiveram um filho, o nome André. Fizeram de tudo para bem formá-lo. Com apenas 15 anos, ele dava tanto trabalho e decepções para os seus pais, a sua mãe chegou a desabafar. Olha filho, você de fato é aquele lobo que eu sonhava, que eu daria à luz um lobo. Ele ficou assustado, sem dúvida. Não imaginava, talvez, o quanto que os caminhos errados, a vida de pecado, ele estava levando ainda tão cedo. Decepcionava e feria a sua mãe. Mas a mãe completou o sonho, que era na verdade uma profecia, que este lobo entrava numa igreja e o lobo se transformava em cordeiro. Ele guardou aquilo no coração. E sem a mãe saber, no outro dia, ele de fato entrou numa igreja. E aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, ele orava, ele orava. E a graça aconteceu. Ele retomou ali os valores, começou uma caminhada de conversão. E até falou para o provincial carmelita, porque a igreja era pertencente aos carmelitas, que queria entrar para a vida religiosa. Não sabemos ao certo se foi imediatamente ou fez um caminho vocacional. O fato é que entrou para a vida religiosa, na obediência às regras, na vida de oração, de penitência. Ele foi crescendo nesta liberdade, que é dom de Deus para o ser humano. Mas é conquista, viver a liberdade no amor, fugindo do pecado. E o quanto que Santo André ia se colocando a serviço dos doentes, dos pobres, nos trabalhos tão simples como o da cozinha. Também saía para mendigar, para ele? Claro que não, para as necessidades daquela comunidade. Pelos pobres, passou a humilhação, sim, mas sempre centrada em Cristo. Os santos foram e continuam a ser pessoas que comunicaram Cristo para o mundo. Mas Deus tinha mais para André. Tinha sido ordenado padre, e como padre continuava nesse testemunho de Cristo, até que Nosso Senhor o escolheu para bispo, em Fiesole. Ele aceitou? De início, não. Fugiu para a cartucha de Florença, ficou escondido. Ao ponto das pessoas não saberem onde estava, ia ser escolhido até um outro para ser bispo, pela necessidade. Mas um anjo. Uma criança apareceu no meio do povo, e também uma outra criança para ele. No meio do povo, indicando onde ele estava escondido. E para ele, de que ele não devia temer. Deus estaria com ele. E a Virgem Maria estaria muito presente em todos os momentos. Foi por isso, com essa confiança no amor de Deus, que ele assumiu o episcopado e foi um santo bispo. Até que em 1373, ele partiu para a glória. No dia de Natal, Nossa Senhora apareceu para ele, dizendo do seu falecimento que estava próximo. E no dia da Epifania do Senhor, dos Reis Magos, ele entrou para o céu. Que ele interceda por nós, para que sejamos fiéis à vontade do Senhor, sabendo que Deus conta com bom uso da nossa liberdade. Santo André Corsini, rogai por nós.